E aí, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na vanzinha do tio Wilson. Então, seja bem-vindo e bora pro vídeo, galera! E hoje, galera, deixa eu colocar minha máscara aqui. Eu tirei pra fazer a verdura pra vocês aí. E hoje, galera, é o seguinte, é o primeiro dia praticamente, né? Primeiro dia não. É o segundo dia com a van já com faixa escolar regularizada, tudo certinho, tá? Então, vai ser o primeiro vídeo que eu tô fazendo pra vocês com a van já regularizada, galera, beleza? Já estou com a luna Lua. Cadê a célula? Beleza? Então, vamos gravar pra vocês hoje o período do meio-dia, tá bom? Então, tô muito feliz, galera, e contente, porque dois anos seguidos a gente não historiou, não regularizou, porque também eles não compraram, né? E... por causa da pandemia. E esse ano aqui, galera, tô muito feliz que a minha van está toda regularizada certinho, sabe? É prazeroso você trabalhar dessa forma, entendeu? Ano passado não teve condições de fazer isso, mas esse ano aqui, né, galera, tem que fazer, entendeu? Tem que trabalhar certinho, entendeu? Não adianta ficar trabalhando de idade a moita, tem que ficar trabalhando certo, o transporte escolar regularizado, o faixa, o historiado, né? É seguro, entendeu? E é isso aí, galera. Começando mais uma rota pra vocês, mais um dia de trabalho, né? Vambora pra cima, beleza? Depois, galera, eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês aí, que estão perguntando como começar, o que precisa, isso. Vou dar o toque básico, tá, galera? Porque o certo mesmo é você ir num órgão, né, onde regulamenta o transporte escolar, pra você ver quais as documentações que lá pedem, que você entendeu, que curso que pede, né? Então, é isso aí, beleza? Então, eu vou ali buscar agora a aluna Sofia, quando tiver lá, eu volto com vocês aí. Isso aí, galerinha, a Sofia já tá vindo ali, beleza? Pronto, galera. Vamos esperar a Sofia entrar aqui. É a segunda aluna, tá bom, a Sofia? Oi, Sofia. Oi. Tudo jóia? Se bora, aqui hoje é sexta. Coloca o cinto. Então, bora. Beleza, galera? Agora vamos ali buscar... Dá oi pra turma, Sofia? É oi pra turma? Vamos ali buscar agora a aluna Ana Clara, galera. É a terceira aluna, tá? Hoje vai faltar o aluno Heitor e a aluna Clarice. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, já tô de volta com vocês aí. Isso aí, galerinha. Acabamos de chegar aqui na casa da Ana Clara. Vamos descer ali pra abrir a porta pra ela. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Oi, Ana. Cadê você? Olha lá ela. Se bora? Vai lá, tio. Entra lá, senta e coloca o cinto, tá bom? E aí, Lua? Prontinho, galera. Estamos quase chegando aqui na casa do Davi e da Paola. Aqui já tá Sofia, a Lua e a Ana Clara. Três alunos. Aqui é a quarta casa já. E entrou a mosca na van. A quarta casa que nós já estamos... Que já estão passando. Bora. Isso aí, galera. Se bora, se bora. A vanzinha tá on. Tá tudo certo. Tá no timing. Se bora que vem, fazer a troca de óleo já dela. Já vai dar 5.000 KMs. Então, a Tilda Vizinho. A Tilda Vizinho. A Tilda Vizinho, a primeira vez da Paola, já da Vezinho? Não, já aparecia no canal aqui já, tio. Já. Lá vem a Paola. Vamos lá, galera. Vamos lá. Cadê a Paola? Cadê o Davi? Oi, Davi. Oi, Davi. Tudo bom? Vem com o tio. Ó, o tio tá gravando vídeo hoje, hein? Vai aparecer no canal hoje, Davi. Tá bom? Tá de Homem-Aranha? Vem cá, que o tio vai ver. Olha aqui pro tio. Que guri bonito, rapaz. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Vamos lá. Peraí que o tio vai colocar você. Isso. Vamos lá. Pega lá o cinto. Peraí, galera. Deixa eu colocar ele aqui. Já volto com vocês aí. Fechou? E aí, Paola? Dá um oi pra galera, Paola. Oi. Estamos chegando aqui na casa da Sara e da Maria Fernanda. Da casa dos avós dela, na verdade. Beleza? Vamos pegar elas ali. Vamos lá. Oi, oi, oi. Já tá a Paola, tá o Davi aí, né, Davi? Dá oi pra galera aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fala oi, galera. Oi, galera. Isso. Fala, se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Ah, você e eu. É, vocês dois. Chegamos, galera. É isso aí. Não, eu já aberto. E não, eu estou desesperado. Hã? Não, eu já aberto. Sai, galera. Já estou passada aqui, né, Sara? Com a ferrada. Não é nada? Tio, a lua... Segura aqui pro tio, assim. A lua tá com dor de cabeça. Ih, lua tá com dor de cabeça? Não, eu tô seguindo. Espera aí, mãe. Só a boca, você e eu. Aí, senta aí. Cadê o cinto dela? Olha aqui o cinto dela. Aqui. Vamos regular aqui pra ela aqui, tio. Dá oi, Sara. Pronto, Sarinha. Claro, guri. Dá oi pra galera, Sara. Oi. Ei, querida Sara. Se bora, galera. Vamos agora buscar. Então, vamos deixar a Sofia buscar o Henrique e o Gabriel, beleza? Sai, galerinha. Vamos aqui deixar a aluna Sofia. Vem, Sofia. Chegando aqui na escola dela já. Tchau, Sufi. Até mais tarde, tá? Pode atravessar já, tá? Tô, tô. Pode. Pode ir. Aí, ó. Isso aí, galerinha. Vamos agora ali buscar o Henrique e a Gabriela. E o... Né? Davi. Oi. Quem que usou pegar o Henrique e a Gabriela agora? Eu não deixo. Ah, Davi é esperto, hein, Davi. Você sabe a rota do tio já, né? Eu sei. Porque, né? É, eles decoram a rota, galera. Criança, não deixe você esquecer outra criança que eles aprendem a sua rota facinho. Ele sabe quem... A rota eu não esquecia desde o ano passado. Isso. É igual a minha mãe. Vou atravessar aqui. A rota é o... Beleza? Vou limpar agora eles ali. Chegando lá. Volto com vocês aí de novo. Pronto, galera. Estamos chegando aqui na casa da... do Henrique e da Gabriela. Olha lá. Estamos chegando. Oi, Gabi. Oi, Henrique. Dá oi aqui. Oi. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vai. Vamos lá. Entra lá. Senta lá no canto 6. Coloca o cinto. Beleza? Isso aí, galera. Estamos chegando aqui na casa da Monique. Beleza? Eu vou arrancar o sol. Vamos lá. Acabamos de chegar. Vamos ali pegar a Monique. Eu te olho aqui. Vamos, Monique. Oi, vó. Tudo bom por aqui, Monique? Vamos lá. Vou colocar a Monique ali, galera. Deixa eu abrir aqui, Monique. Senta lá no cantinho, tá, Monique? Monique, olha aqui. Senta lá no cantinho, tá? Coloca o cinto. Então tá bom. Simbora, galera. A criançada hoje tá mudoso. Sexta-feira. Tchau, vó. Vamos lá pegar o Nicolas e... E o Pachamato. Beleza? É isso aí, galera. Acabei de sair daqui da casa do Nicolas e do Heitor. Eles avisaram agora que não vão. Porque hoje é aniversário do Heitor. Heitor, feliz aniversário do Segurizão. Um abraço do tio Wilson. E é isso aí, galera. Então vamos ali agora buscar o aluno Caleb. E aí já vamos passar lá. Deixar a menininha ali já na escola. Deixar eles aqui na escola também. Que já tá chegando a sala deles. Chegando a escola deles. Beleza? Então vamos ali pegar o Caleb. Chegando lá. Pode levar brinquedo. É, vamos pegar. Hoje é dia de brinquedo na escola? Não. Pra gente não vai ter. Ah? Só pra pegar o P2. Ah, é? Não, eu não tô de brinquedo. Mas vai ter brinquedo pra você brincar lá, Davi? Mas hoje você veio de Homem-Aranha, não veio? Então, já é um brinquedo pra você brincar de Homem-Aranha. Você é o Homem-Aranha. Entendeu? Então você brincar com o quê? O Homem-Aranha é de Homem-Aranha. Hã? O Felipe é o Homem-Aranha. Ah, mas o Davi também é. Ele tá de Homem-Aranha. Eu também. Eu sou o Homem-Aranha. Davi é o Homem-Aranha. Davi é o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha. O tio, o Davi aqui. Tá bom. Isso é o Homem-Aranha, Davi. Isso é o Homem-Aranha. Beleza? Vamos pegar agora aqui o Caleb. Volta com vocês aí, galera. Sai, galera. Acabei de chegar aqui na casa do Davi e o Caleb. Caleb, bora! Dá um oi pra galera aqui. Sai aqui, Caleb. Dá um oi. Dá um oi pra galera. Oi. Vamos lá? Obrigado, vó. Dá a mão aqui pro tio. Vem cá. Sai aqui e dá a mão do tio. Vem, vamos lá. Tchau, vó. E aí, tudo jóia com você? Beleza, galera? Vou colocar ele aqui na van aqui. E já volto com vocês aí, tá bom? Ó a turma, ó a turma. Olha a turma. Chega, galera. Tá calor com o Gabriel, hein, galera? O sol tá estralando aqui no doze, hein? Deus o livre. Vamos deixar agora aqui a aluna Gabriela na escola dela. E aí, em seguida, vamos deixar todos esses aluninhos aqui do Espaço Educar. Só vai ficar o Henrique na van. Aí, vamos passar a pegar o Denis, pegar a Liz, pegar a Giovanna. Aí, nós vamos pegar o Matheus, o Gabi e o Gui. Depois, o Léo e a Bia. E, por último, o Felipe. Beleza? Isso aí, galera. Simbora. Vamos pra cima. Vamos. Tchau, Gabi. Deixa eu te fechar aí. Vai lá, atravessa lá. Vamos lá. Você sabe o que é a Chifa? Chifa é casal. A Giovanna falou que ela Chifa, ela entrou. Simbora, galera. Já foi ali, atravessou na faixa. Tem que orientar, né, galera? Segurança, em primeiro lugar, né? É aquela que vem pra gente. Vamos lá. Beleza? Vamos lá, deixa essa galerinha. Vamos lá. Chegando na escola lá, eu volto com vocês aí. Fechou? Pronto, galerinha. Estamos quase chegando aqui na escola deles. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos deixar essa galerinha aqui. Vai esvaziar a van, praticamente, galera. Isso que faltou. Dois alunos ainda. Bate, ó. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, passando álcool. Pedindo a temperatura. E é isso aí, galera. Agora, vamos ali agora buscar o aluno, Denis. Oi, Nicole. E aí, Denis? Bom? Deixa eu pegar esse curizão aqui. Vamos embora, Denis. Deixa eu abrir pra você aqui. Coloca o cinto aí. Senta no meio, tá? Pronto, galera. Agora vamos ali pegar... Pachamau não veio hoje. É aniversário dele. Pachamau é o Heitor, gente. Tio. Oi. Dia 25, né? É aniversário da sua mãe? Legal. Ontem foi da minha neném. Então, eu vou chamar pra você. Galera, ontem a minha neném de... Mais novinha, né? A Manuela. Fez dois aninhos. Dois anos de idade. É a mais novinha do tio Wilson, filho. Aí, hoje é do Passamau, que é o Heitor, o mais baixinho. Aí, hoje é da mãe do Denis, né, Denis? Rapaz, é bastante gente. Faz aniversário em mês de março, né? Você é louco, Zé Cachoeira. Aqui, quantos anos o Passamau é de Passamau? Ah, o Passamau, acho que tem seis anos agora, se não estiver enganado. Seis anos. Seis? Eu não sei. Eu não sei. É, mas é que você é segundo E, né? Ele é primeiro E, então ele fez seis anos. Entendeu? Beleza, galera? Vamos ali pegar a aluna Liz. Chegando lá, volto com vocês aí. Pronto, galera. Chegamos na casa da aluna Liz. Beleza? Lá vem a Liz. Se bora, galera. E aí, Liz. Se venda? Lá, Liz. Opa, opa. Agora, galera, vamos ali buscar a aluna Giovana. Tá bom? A aluna Giovana. Né, Liz? Sexta-feira, né? Você tem que apresentar? Tá certo, papai. Vai passar rapidão, você vai ver. Essa é uma sexta-feira boa demais. Vamos lá. Fechou? Estamos chegando já ali, na casa da Giovana. Né, Denis? Denis? Denis, aluno Denis. Giovana, Denis. Tudo é aluno antigo, galera. Ô, valeu, meu amigo. Falou pra eu passar. Que ele vai entrar ali onde eu tava vindo. Isso aí, galerinha. Isso aqui já é praticamente quase o final da rota, tá? Ainda tem alguns aluninhos pra pegar ali. Ô. Vou pegar a aluna Giovana aqui. Desculpa com o sítio, tá, Giovana? Bora, galera. Estamos aqui na rua da Lavínia já. A menininha mais baixa da rua, baixinha. A sexta série, ela. Dá aquela buzinada. E o sol aqui tá estralando, galera. Tá quente o solzinho nosso aqui, hein? Tem uns cachorrinhos bravos ali. Olha lá ela. Vamos ajudar ela, abrir o portão. Oi, oi, oi. Oi, vó. Tudo bom? Tá bravo, tá bravo. Não, só vai sair. Dá um oi pra galera. Deixa a mochila que eu coloco pra você. Vai lá. Pega o seu cinto. Fechou? Ela ficou com vergonha. Bora. Beleza? Vamos ali pegar o Gui e a Gabi. Estrada feia, galera. Cheio de remendo no 12 aqui. O Cuiabazão veio e tá quente. E quando esquenta, assim, começa a carregar as nuvens. E vai cair chuva. E vai ser mais tarde. Vai ser por agora não, mas tá quente. Se bora, galera. Vamos nadinha, pra eles virem. Fica aqui dentro, né? Porque sai ali fora, você cozinha. Olha lá. Estão vindo? Lá vem o Gui primeiro. Já conheceu o Gui ali. Oi, oi, Gui. Dá oi aqui, Gui. Deixa eu pegar pra você aqui a mochila. Isso. Vai lá. Senta no meio. Coloca o cinto. Deixa eu passar aqui pra ele, Gabi. Coloca o cinto, tá, Gabi? Tá. Vamos lá, galera. Isso aí. Se bora. Pode pegar agora o tal do Matheus. Cheirosinho, rapaz. Ó a rézinha aqui. O que é do Matheus é uma quadra aqui pra baixo. Então. Se bora. Trama tudo quieto, hein? Tudo quieto. Sexta-feira, todo mundo ficar cansado. Pronto, galera. Vamos aqui pegar os alunos. Léo. E aí, Léo? Beleza? Cadê a Bia? Cadê não vem hoje? Não? Tá do dó ainda? Então vambora, então. Vou deixar o Léo agora aqui, galera. Entra lá. Coloca o cinto, tá bom? Pode sentar aí na ponta aí, ó. Beleza? Vamos lá, galerinha. Vamos encerrar mais essa rota aí do meio-dia. A porta pegando mais essa rota aí do aluno. E aí, já era. Ah, mencionei a porta por tudo. Até doeu. Vamos embora. Vamos embora. Vamos aqui agora. Aplicação. Escola Aplicação. Vamos deixar o aluno, os alunos, os alunos, os alunos que estão atravessando, ó. Para aqui na calçada, porque ele tá complicado entrar. Falou, Matheus. Falou. Ficou com Deus. Volta. Fala, Matheus. Fala, Matheus. Se bora, galera. Vamos lá pegar o aluno. Henrique. Henrique, não. Felipe. É uma quadra aqui, galera. Uma quadrinha aqui, ó. Vocês vão ver aqui no vídeo, aí, ó. Acabei de sair da aplicação. Aqui, chegamos. Cheio de pão. Descida, né, cara? Essas descidas aqui é complicado se parar a vã. Lá vem o Felipão. E aí, Felipão? Dá um oi pra galera. Fala, galera. Beleza? Fica com o cinto, tá? Tchau, tchau, dona Tati. Vambora, galera. Vamos. Deixar esses alunos agora. Vamos deixar ali o pessoal do Ranulfo. E aí, depois... O pessoal do Tancredo. E por último, o Espaço Educar. E aí eu tenho mais dois pitititinhos. Bora. Vou acabar o cinto aqui. Beleza? Vamos lá. Volto que vocês têm que chegar lá na escola. Tá bom? Isso aí, galera. Chegamos, tias crianças. Bora. Bora. Oi. Oi. Pera aí, galera. Vamos lá. Descer a turma. Tchau, Gabi. Tchau, Léo. Ô, Léo. Você entra por aqui ou por lá? Vai lá por lá. É? Por que você entra por lá? Por baixo? É... Ah, então tá bom. Ah, beleza. Falou, Léo. Vai lá. Vai rapidinho que a gente vai te olhando. É ele. O portão dele é na parte de baixo ali, galera. Ele não entra pela principal aqui. Por isso que eu perguntei pra ele, entendeu? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vagarzinho. Porque aqui eu fico olhando ele. Tô. 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 Vambora, galera. Bora, crianças do Espaço Educar. Bora. Quem é que tá aí? É o Gui? É o Felipe. E o Felipe, né? É. Então, vambora. Olha lá. Ele lá tá indo. Já tá entrando. Pronto. Entrou, galera. Vambora. Duas entradas aqui. Separadas por turma. A escola. Mas acho que dá pra ele entrar por lá, entendeu? Pela principal ali. Só cortar por dentro. Dentro da escola. Mas, né? Então, vamos ver com ele. Se ele pode fazer isso. Que é melhor. Beleza? Vamos ali deixar agora o Henrique. Deixar o Gui. E o Felipe. Vamos lá, galera. É isso aí. Graças a Deus. Finalizando mais uma rota. É. Mais um dia de trabalho. E vai cair chuva, galera. Tá carregado o céu aqui. Carregado, carregado. Ai, meu Deus. Soluço. Olha a água aqui. Vambora. Bora. Vambora. Chegamos aqui, galera. Na escola do Henrique. Cadê? Ah, então, vambora. É isso. Vambora. Isso aí. Vambora. Vem. Vamos lá, continua. Vem, tio. Vai, bora. Vamos lá deixar esse gurizão. Corretor. Corre, Henrique. Corre, Henrique. O pessoal já tá na fila, já. Pronto. Certo, tia. Isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá agora deixar o Gui. Deixar o Felipe. Bora pra cima. Mais um dia de roda. Olha lá, ó. Certinho. Do jeito que manda o figurino, galera. E bora. Bora, crianças. Vamos. Vai ser uma hora agora, galera. Meio dia e 59. E vamos ali deixar esses dois. E aí, depois das 13 horas, eu tenho mais duas crianças ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E bora. E bora. Ai, ai. Vou parar aqui na lateral. A escola é ali, ó. Porque aqui já vou pra buscar outros alunos, entendeu? Vamos lá, crianças. Vamos lá. Tiraram o cinto? Sim. Vamos embora. Vem. Dá a mochila aqui pro tio. Aí o tio vai te ajudar. Dá a mão pro tio. Pula. Isso, gurisão. Simbora, galerinha. Simbora. Vem. Vai na frente. Vamos, Gui. Vai lá na frente com o Guilherme, Gui. Deixa eu levar pra você. Vai na frente. Mochila dele, a rodinha tá desequilibrando, né? Olha lá, o Felipe já foi, ó. Tá lá na frente, Felipo, ó. Tchau, tia. Tchau. Até mais tarde. Tchau. Isso aí. Falou, parceiro. Vamos lá, galerinha. Olha lá que tem mais dois pequenininhos lá pra levar ainda pra escola. Beleza? E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo pra vocês aí. Se você gostou, você já sabe. Tá bom o que tem que fazer. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.